oi gente está no ar mais um diário da noiva e esse diário está um pouco diferente como vocês podem ver seguinte esses dias eu postei lá nos meus stories falando que eu tava comprando algumas coisas para o meu enxoval e sério a repercussão que deu assim a quantidade de respostas que eu tive foi incrível e muitas de vocês pediram para trazer um vídeo aqui para o canal mostrando mais as coisas que eu comprei dando algumas dicas e eu falei porque não né eu tô já tô fazendo o diário da noiva então eu decidi compartilhar que tudo com vocês e dar algumas dicas em relação a isso e aquele vídeo sim bem de amiga sabe senta aí deixa eu te contar deixa eu te mostrar as coisas e vou dar algumas dicas também tá bom então é isso bora lá desde quando eu comecei o diário da noiva né quando eu fiquei noiva em março desse ano eu falei que eu não queria fazer um diário da noiva simplesmente para mostrar os preparativos da festa é a decoração da casa eu disse queria né e tô mostrando sim esses preparativos esses detalhes mas o meu intuito principal é compartilhar com vocês a nossa preparação para receber o sacramento né que é o mais importante então assim tudo isso né o enxoval decoração festa enfim tudo isso é só um acessório né eu tô lendo esse livro aqui o catecismo do matrimônio ainda não vou falar especificamente dele nesse diário que eu ainda não terminei mas eu já li mais da metade e tá me ajudando bastante e tem um trecho dele aqui que diz o seguinte quanto mais se aproxima o casamento mais é preciso o recolhimento é necessário sobretudo precaver se contra a preocupação excessiva do enxoval do traje nupcial dos presentes do banquete e da viagem de núpcias isto tudo só constitui o acessório e não deve se antepor-se ao principal que é a recepção do matrimônio então o principal é a gente se preparar mesmo para receber né o matrimônio para receber esse sacramento e eu tenho buscado ao máximo isso né claro que é muito divertido é muito gostoso comprar as coisas e ver assim as coisas o apartamento tomando forma as roupas de cama é muito legal mas eu tento sempre manter os meus olhos né naquilo que é realmente o centro aquilo que é realmente importante então a gente nunca pode se deixar levar por essas coisas né porque tudo isso aqui vai passar é isso aqui não é eterno a gente tem que buscar as coisas que são eternas e não passageiras então vocês que estão noivas né noivinhas do meu coração que a gente não se deixe levar né por essas coisas que passam que a gente não se estresse com isso que a gente não se preocupe em excesso que a gente não fique colocando toda a nossa alegria toda a nossa confiança nessas coisas né mas que a gente busque aquilo que é o mais importante mas é isso então vamos lá vou começar aqui com essa mantinha comprei essa manta casal na pernambucana gente eu comprei muita coisa nas lojas pernambucanas porque é muito barato assim o preço é muito bom e tem muita coisa boa assim por mais que não seja a melhor qualidade do mundo ainda assim vale muito a pena pelo preço e tem muitas cores bonitas vocês vão ver que os tons que eu escolhi enfim achei que valeu super a pena essa manta casal aqui foi 49,90 ela é 1,80 por 2,20 e nossa aqui em casa a gente usa bastante ela é bem gostosinha quem gosta dessas mantas aqui me conta aqui nos comentários eu sou apaixonada a gente eu vou abrir para vocês verem direito e também que a gente vai lavar tudo né olha só que delícia a cor dela é bem bonita um bege e eu comprei mais uma também por 49,90 ó essa daqui é cinza linda também né gente ai eu amo e como eu falei aqui em casa a gente tem várias dessas mantas das pernambucanas e eu amo próximo item ai eu amo esse aqui esse daqui não é da loja das pernambucanas eu comprei na casa moura a casa moura é super conhecida que o naí tem cama mesa banho roupa eu compro bastante roupa lá eu gosto de garimpar assim eu encontro muita blusa lá por um preço muito bom enfim e aí lá tem muita muita coisa de casa aí eu comprei essa colcha aqui que eu achei maravilhosa e aí vem a colcha aí ela é muito linda gente tinha muita opção lá mas aí ou eram muito caras aí eu falava gente isso tudo numa colcha será ou tinha umas estampas que eu não gostava muito aí eu achei essa daqui que eu gostei da estampa o preço era ok essa daqui foi 249,90 mas assim tinha umas lá 600 700 800 900 e eu gente olha só aí minha mãe falou é minha filha você tá vendo né pois é mas enfim tudo a gente tem que garimpar e procurar até encontrar aquilo que a gente gosta com um preço que seja mais ok né então fica aí a dica para as noivinhas olha só tô até combinando parece com a minha saia eu achei bem bonita com certeza vocês vão ver depois eu usando em vlogs né ó e do outro lado é assim e aí veio também duas capinhas para travesseiro ó e aí por dentro é assim eu acho que dá para virar né não dá mas enfim muito muito linda e assim as cores são bem as coisas que eu gosto né bege caramelo vinho amei aí na pernambucanas também eu comprei muita toalha porque lá tava com preço muito bom de umas cores lindas e eu não tinha praticamente nada assim eu tenho um kit muito especial que eu ganhei de presente da denise mas eu vou compartilhar com vocês lá nos meus stories lá no instagram e aqui no youtube também mas em um outro momento tá então aguardem mas no geral eu não tinha nada assim de cama mesa banho então eu fiz a festa mesmo como vocês podem ver e assim eu pretendo fazer um chá de panela alguma coisa assim mas vai ser algo pequeno né para poucas pessoas então eu vou focar mesmo nas coisas tipo panela coisas de cozinha mesmo então eu acabei investindo nas coisas de cama mesa e banho claro que quem quiser me dar mais né presentinho é sempre bem vindo enfim né a gente ama mas aí eu comprei duas toalhas dessa de rosto ó bege e ela tem esse detalhezinho aqui essa toalhinha custou 10,99 não comprei duas gente foi uma só a toalhinha gente bege dessa e aí eu comprei na verdade foram dois tapetes ó bege o tapete custou 15,99 bem fofinho mais um né porque no banheiro geralmente usa dois tapetinhos aí eu comprei duas toalhas beiges que elas têm esse detalhe aqui né toalha de banho a toalha grande de banho esse detalhe aqui também o melhor eu eu tava lá comprando e ficava mandando foto para o gabriel né para ele ver eu tinha mandado foto de toalha e coxa né ele só falou assim nossa fiquei com vontade de tomar banho e dormir e pronto aí ó mais outra toalha dessa de banho e aí que eu vou fazer né qual foi a minha ideia já fica aí a dica para vocês eu comprei duas toalhas beiges mas vamos supor que eu vou montar o joguinho ali né para deixar no banheiro aí eu não vou colocar as duas toalhas beiges eu vou colocar uma toalha beige e uma azul aí por exemplo azul vai ser a do gabriel e a beija minha e aí em outro momento né eu coloco depois a outra bege uma outra cinza então assim eu fui pegando as toalhas pegando as cores aqui pensando em vários joguinhos várias possibilidades que eu poderia montar por isso que as cores são mais neutras todas elas combinam muito entre si então fica aí a dica né porque quando você chega lá na loja tem um monte de opção um monte de cor monte de estampa se você não tiver mais ou menos em mente o que que você quer quais as cores que você gosta quais as cores que você quer na sua casa você vai comprar várias coisas que não combinam entre si e aí você não vai aproveitar tanto então as cores que eu comprei aqui eu amei achei muito lindas e combinam super entre si aí tem a azul né como eu tava falando o preço dessas toalhas grandes é 35 99 essa azul marinho esse azul escuro acho que foi a minha favorita achei ela muito muito linda olhem só que coisa mais linda e aí também tem esse detalhe aqui ó aí nessa cor azul eu comprei também os tapetes 15 e 99 porque aí eu consigo fazer um joguinho azul que eu achei muito chique muito muito bonito e uma toalha de rosto azul mesmo preço tá gente 1099 é tudo o mesmo preço assim quando muda a cor não muda o preço não aí eu peguei a toalha cinza né a toalha grande que eu posso montar toalha de banho cinza com azul azul com cinza cinza com bege bege com bege bege com cinza dá para fazer várias combinações eu amei a cinza também eu amei tudo né gente claro que eu amei que não teria comprado tapetinho cinza mais um tapetinho cinza e a toalha de rosto cinza então essas foram as cores que eu escolhi né bege cinza e azul e aí eu vou intercalando e montando vários joguinhos diferentes no banheiro menina pano de prato eu comprei esses dois aqui que eu fiquei muito apaixonada eles custaram 9,99 nas pernambucanas também esse aqui é vinho com é um xadrez né vinho com branco que lindinho porque assim com certeza eu quero ter pano de prato bem assim sabe daqueles bem com bordado com frase eu quero ter também mas eu falei não vou pegar esses aqui que são mais assim estilosinhos mais cleans porque aí quando eu quiser essa decoração assim mais mais clean eu uso eles mas no dia a dia com certeza eu quero ficar aqui ó com um paninho estampado com aquela frase com desenhozinho assim esse desenho de galinha de flor e o cinza também muito fofo como eles são mais bonitinhos dá para usar para sei lá colocar assim na mesa e colocar alguma coisa em cima sabe fica bem legal gente eu tô abrindo aqui ó junto com vocês mesmo bem íntimas esse aqui é um jogo de cama queen a nossa cama é queen esse aqui é um joguinho de cama que custou 59,90 aí nesse joguinho aqui veio esse lençol o cinza a gente eu não vou desenrolar ele aqui não questão vai ser tão difícil tá tão bonitinho ainda mais nem só é difícil e vieram duas fronhas xadrez elas são bem gostosinhas aí essas almofadas lindas maravilhosas são as pernambucanas também e eu fiquei muito apaixonada a gente ainda não tem o sofá mas em breve teremos mas eu já comprei as almofadas porque eu fiquei muito apaixonada por essas cores lá tinha tanta opção tanta almofada linda assim a letícia tá de prova ela ficou pirando tinha umas toalhas bordadas sabe a coisa mais linda e aí inclusive a letícia me ajudou muito a escolher as coisas a não fazer combinações assim meio estranha sabe ela foi me ajudando a fazer umas combinações bem lindas e olhem só essa combinação aqui dessas almofadas a gente pegou essa daqui que tem um tecido mais brilhoso parece um cetim com esse detalhe aqui no meio e aí essa daqui super a minha cara né gente esse tom assim mais quente ou tonal com essa estampa amei e aí pegamos essa outra beijinha também tem tipo como se fosse um veludo assim uma textura achei bem bonita dica textura e texturas boa a mesma cor as almofadas mas elas têm texturas diferentes isso tão vendo ó a mesma cor com texturas diferentes e aí uma mais coloridinha assim no meio né ah eu amei a o preço né essa daqui foi 39 99 a e vem a capa e almofada também né o enchimento também 39 99 também essa daqui parece que tá sem preço gente mas deve ter sido o mesmo preço e aí como mãe é mãe né gente a minha mãe deixa eu ver a gente foi comprar essas coisas anteontem aí hoje minha mãe foi na rua e me deu alguns presentes né trouxe algumas coisas de presente pra mim eu fiquei tão feliz porque ela escolheu umas coisas muito muito lindas ela me deu essa toalha aqui gente olhem essa cor essa cor é a minha cara ela comprou essas toalhas na casa moura eu não sei o preço será que ela tirou um sou mais caras são mais cara gente a minha mãe ela é custosa é porque ela quis comprar toalhas maiores ela comprou a banhão eu comprei toalha simples de banho e ela me deu de presente a banhão bem grandona bem gostosa bem macia essa toalha custou 45 e 90 e é da marca karsten é uma marca mais conhecida né nesse ramo de cama mesa e banho nossa sério muito linda muito gostosa textura assim maravilhosa obrigada mãe eu já agradeci ela né mas enfim tô muito feliz ah aí aqui ó ela tem esse detalhe tipo uma textura tá vendo muito muito bonita aí ela me deu também essa toalha banhão bege é banhão né gente que fala eu acho que é isso bem grandona bem bonita também com essa textura aqui minha mãe arrasou nas escolhas eu fiquei muito feliz muito empolgada quando ela me mostrou aí ela comprou a toalha de rosto nesse tom também quente né estou de laranja queimado no vídeo tá parecendo vermelho mas pessoalmente é um tom de laranja queimado R$16,90 essa daqui de rosto também com essa textura aqui e a bege a mesma coisa ó também com essa textura aqui realmente mais vai ficar um joguinho lindo e aí para completar o jogo tem os tapetes olhem só nesse tom mais quente também laranja esse daqui é da marca doler eu não sei como é que pronuncia a gente nome dessa marca lindos esses tapetes eles são tão grossinhos assim tem uma textura tão boa nem parece tapete parece até uma toalha assim de tanto que a textura é gostosa R$19,90 e mais um né R$19,90 e assim temos uma uma boa variedade aqui de joguinhos e lá são dois banheiros né então acho que vai dar para variar bastante a única colcha que eu comprei lá nas pernambucanas foi essa daqui porque ela não tinha muita opção assim eu não gostei muito das que tinham mas quando eu bati o olho nessa aqui eu fiquei apaixonada é um tom mais neutro vem aqui uma colcha e dois porta-travesseiro olhem que coisa mais linda ela tem uma textura assim um pouco mais grossa a gente sério muito linda e do outro lado ela é um pouco mais escura aqui ela tem esses detalhes brancos opa e do outro lado ela é mais no cinza tá vendo muito muito linda ela tem essa textura assim sabe gostei demais e as duas capinhas para os travesseiros ó esse joguinho custou R$19,90 e assim pela textura dessa colcha assim pelo acabamento dela pela estampa eu achei super em conta sabe porque realmente colcha de cama é um negócio mais caro né principalmente se for mais grossinha assim com textura com estampa legal mas aí eu acho que essa sim mas aí quando eu bati o olho nessa e vi o preço assim R$19,90 eu achei super em conta comparada com outras que eu tinha visto ai tem uma coisinha aqui que eu vou mostrar no final peraí e aí falando em colcha gente essa daqui que eu falei que ia mostrar depois né até então eu tinha comprado duas mas aí a minha mãe também trouxe de presente pra mim insério eu pirei essa colcha velvet queen comporta travesseiro da sonyari gente é a coisa mais linda sério é um luxo isso aqui eu fiquei assim babando coisa mais linda peraí até a a embalagem é mais chique gente vocês não tem noção é tipo um veludo é muito macio gente eu tô chocada não tem noção olhem isso eu não tinha visto assim eu só tinha visto dentro da embalagem gente do céu que luxo muito lindo olhem isso queria que desse para vocês sentirem a textura gente minha mãe é muito custosa ou olha a textura disse aqui eu topa eu fiquei com a minha reação eu falei uma razão não é um veludo mas tem um brilho assim principalmente no vídeo por causa da iluminação tá dando pra ver um brilho assim vocês não tem noção isso daqui vai ficar muito muito lindo lá no quarto sério tô muito feliz esse aqui minha mãe me deu de presente né mas aí como lá na hora ela nem pediu pra embalar pra presente o preço tá aqui então vou falar para vocês terem uma noção né esse kit né com a colcha e a capinha para o travesseiro custou 399 90 então assim tem coisas que são mais caras e eu acho que o legal é assim se você pode né claro se você pode investir o legal é você investir kit assim que seja mais mais bonito que tem uma textura diferente algo mais fino né e aí você ter outros que são mais simples assim para você ir mesclando né no dia a dia e assim outras dicas também né para quem às vezes não tem grana para investir muita coisa é colocar alguns desses itens né na sua lista de presentes no seu chá de panela como eu tenho outros itens que eu coloquei na lista né tipo sei lá liquidificador é alguns itens de decoração enfim eu acabei investindo nesses itens e o chá de panela como eu falei serão mais coisas de panela mesmo né cozinha mas aí você pode né colocar isso na sua lista de dois presentes e outra dica é buscar essas lojas baratinhas e buscar lojas que vão te facilitar na hora do pagamento também né tem muitas lojas que dividem até 10 vezes daí você pode pagar de uma forma que fique mais tranquila aí para você nesse momento né a minha mãe me deu mais um presente que foi esse kit aqui maravilhoso é um kit americano né bem tons neutros isso daqui é aquela argolinha para colocar nos guardanapos sabe e aí vem esse aqui que é o guardanapo ele é um bege um pouco mais escuro ó e aí você coloca a argolinha assim eu acho que assim né gente que arruma guardanapo coloca assim e coloca na mesa fica lindo e aí veio o que você coloca por baixo do prato né eu não sei o nome certo supla jogo americano não sei né enfim você coloca assim por baixo do prato achei muito muito lindo é um kit com 19 peças e custou 99,90 eu amei ainda vem essa cestinha que dá para usar para guardar outras coisas e aí aqui temos um lençol que não é muito interessante é só um lençol assim bege custou 65,90 pernambucanas também é da marca Santista Royal e agora isso aqui gente ó primeiro esse aqui né ok um tapetinho para colocar na entrada do apartamento beleza custou 9,99 e aí eu vi esse aqui lá e falei não eu quero não tem como pode ser um pouco brega pode ser mas eu quero ter esse momento que é esse tapetinho escrito bem-vindo gente assim eu acho fofo sabe pode ser que algumas pessoas achem brega mas eu acho fofo e esse que tava uma cor bonitinha né um tom de bege marronzinho eu pensei assim quando for uma visita lá no apartamento eu coloco esse tapete olha só fofo ele custou 15,99 foi mais caro que o outro mas valeu a pena me contem aqui nos comentários qual desses itens você mais gostou aquilo que chamou mais atenção nesse diário da noiva me dêem dicas também aqui nos comentários e é isso um beijo fiquem com deus e até a próxima tchau E aí